Hoje Geeks é a estreia de One Piece Filme Red aí nos cinemas brasileiros, ontem foi a pré-estreia e eu já assisti o filme e agora chegou a hora, vamos discutir aqui, vale ou não vale a pena assistir One Piece Filme Red? Pessoal, prazer vê-los aqui, eu sou a Uta! Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Filme de One Piece aí já está nos cinemas pra gente estar conferindo, você que pode estar conferindo aí One Piece Filme Red aí nos cinemas, já desenrola aí seus ingressos pra estar assistindo, pra dar a sua opinião. Eu já assisti o filme, assisti o filme ontem na pré-estreia e agora chegou a hora da gente discutir se vale a pena ou não você tirar um tempinho aí do seu dia aí, tirar um pouquinho da sua graninha pra investir, pra estar assistindo One Piece Filme Red nos cinemas. Já vou deixar bem claro que nesse vídeo aqui não vai ter spoilers, é sem spoilers do filme, beleza? E uma outra coisa que eu não vou falar detalhes técnicos, ali a música, a parte técnica, não, quando você termina de assistir um filme com seus amigos, você não discute esse tipo de coisa, filhote. Você discute o quê? Você discute primeiramente ali como é que foi, ah, eu gostei, eu não gostei, por que que eu gostei, por que que eu não gostei, por que que eu achei legal. É assim que eu acho que tem que discutir um filme se vale a pena ou não, né? Estilo técnico aqui, pô, a gente não é crítico do cinema não, véi. Então bora lá, mas antes, deixa o like no vídeo, esse vídeo aqui vai ser bem bacana aí pra você que tá com dúvida ainda, se vale a pena ou não assistir One Piece Filme Red, você vai perder suas dúvidas aqui nesse vídeo aqui. Então, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda sempre o canal, beleza? Já logo de cara, uma primeira coisa, quando você termina de assistir um filme e pergunta pra outra pessoa é o quê? Se ela gostou do filme, é isso, lógico que é. Então, se você me perguntar, gostei de One Piece Filme Red? Gostei, gostei bastante. Aliás, eu gostei tanto desse filme, por que ele me surpreendeu com coisas ali, que eu não gosto, particularmente em filmes ali, e que tem nesse filme de One Piece Filme Red aí. E aí eu olhei, tipo, mano, eu não vou gostar disso aqui, eu acho que vai ser coisas que vai me fazer não gostar desse filme, e são as coisas negativas, que eu tinha uma expectativa negativa, que me fez gostar do filme ainda mais. Então, eu colocaria o filme de One Piece Filme Red ali no meu top 3 de filmes de One Piece, pra vocês terem uma noção do quanto, o quanto que eu gostei desse filme. E é lógico que você vai me perguntar com relação a essas coisas negativas, que eu não gosto muito. Eu já falei em outros vídeos aí atrás, que uma das coisas que eu não gosto em filmes, quando eu vou assistir, são musicais. Eu não curto muito filmes de musical, onde o cara tá passando por uma certa situação, e aí do nada entra uma música ali, e isso, na maioria dos filmes que eu assisto, isso meio que sai da imersão do filme, sabe? E isso meio que não acontece com One Piece Filme Red, eles encaixaram as músicas ali, junto com o roteiro ali da história, do que tá acontecendo, então ficou muito bem encaixado, então ficou uma coisa muito boa. Realmente, as músicas não foram coisas que atrapalharam, só que tem um detalhe que eu gosto de ressaltar aqui. Se por um acaso, antes de você ir assistir esse filme de One Piece, você é aquela pessoa que ficou ouvindo muito as músicas da Ado ali, como por exemplo, New Genes, você ouviu bastante essas músicas aí com a voz original da Ado. Então, uma coisa que eu acho que é um pontinho negativo é com relação exatamente à dublagem da música. Nesse fato, se você já ouviu muitas vezes ali o original, você vai estranhar, porque vai estar na sua mente ali a voz original, ou seja, a música original, só que no filme dublado ali, você vai ver que tá dublado. Agora, se você foi assistir o filme legendado, aí, meu amigo, você vai cantar junto ali, principalmente se vocês sabem as letras. Lógico, não estou criticando, eu gostei bastante das músicas terem sido dubladas, aliás, mais uma vez, ressaltando, agora eu posso afirmar com certeza que a Bianca Alencar arrebentou as músicas dubladas, ficaram muito boas. O único detalhe aqui, como essas músicas, elas são novas, a versão dublada delas não foi disponibilizado antes da gente ir assistir o filme, então, com certeza, você vai ter uma leve estranheza ali, principalmente pelo fato de você não saber a letra das músicas, já que você não conseguiu ouvir elas, porque elas não foram divulgadas antes igual as músicas do original. Então, esse é um detalhe, mas a música tá muito boa dublada. Se por acaso, acho que na minha opinião, se tivessem soltado essas músicas dubladas aí, a versão full delas, na internet, no YouTube, antes da gente assistir o filme, antes do filme chegar aí nos cinemas, a gente iria assistir o filme sabendo a letra das músicas, aí ia ser muito mais da hora. Bom, esse é um ponto que não é tecnicamente muito negativo por parte da dublagem da música, mas sim por a gente não ter tido contato com essas músicas dubladas antes. Aliás, pra quem tinha vontade de ver essas músicas dubladas aí na versão full, vai ficar muito feliz em saber que as músicas estão na versão full ali, então, mesmo dublado ou legendado, dependente de como você for assistir, as músicas da Ado estão lá dubladas ou legendadas completas. Então, a versão full dublada aí, pra quem que tava, mano, será que vai ter música full aí, dublada com a Bianca Lencar? No filme tem, então você vai ir muito feliz sabendo desse detalhe que as músicas da Ado, tanto dubladas quanto legendadas, estão full lá no filme de One Piece. Mas coisas aí que as pessoas estão com dúvidas aí com relação a One Piece, filme Red, é o fato do timeskip. Tem timeskip? Como é que funciona isso daí? Não, todos os acontecimentos ali do filme estão acontecendo, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, a gente não tem timeskip, a gente tem sim alguns flashbacks, algumas coisas que tem que voltar ali no tempo pra tá explicando ali, tem até algumas coisas que foram colocadas lá no anime de One Piece, naqueles episódios especiais que tem a Uta, tem algumas coisas ali, só que é muito passado, muito mais rápido, né? Acho que o anime, ele conseguiu ali nos episódios que tem do anime mesmo de One Piece lá, legendado, que tem dois episódios que focam na Uta, eles deram uma ênfase melhor ali pra infância ali da Uta com o Luke. Então, se você já assistiu esses dois episódios, até ficou melhor pra você se familiarizar melhor ali com as situações e não se sentiu como se fosse corrido demais ali a história onde foca ali, aquele flashback onde tem o Luke pequeno com a Uta pequena também. Então, isso daí é um ponto pra você. Aliás, Gricks, uma coisa que eu já ia esquecendo de falar é que, mano, eu senti falta no cinema que eu fui, que tem gente que vai me perguntar se tinha combo, se tinha pipoca, se tinha alguma coisa do filme. Mano, no cinema que eu fui não tinha nada, não tinha nenhum cartaz, cara. Ô, para com isso, mano. A Cinemark vacilou no cinema que eu fui, que é lá da região do ABC, mas eu não gostei muito desse fato. O único lugar que eu consegui tirar a foto foi na entrada, né? Na entrada do cinema tinha um cartaz lá do filme. Então, ali eu consegui tirar uma foto, tô mostrando aqui pra vocês, eu fui com a minha sobrinha, né? Então, só ali. Ali foi o único momento que eu consegui ter algum contato ali com algum cartaz, alguma coisa de One Piece Filme Red, uma coisa que me chateou levemente aí. Mas, enfim, de qualquer forma, a sala estava lotada, então eu pude curtir bastante lá com o pessoal que também gosta de One Piece. E é lógico que muita gente também vai se perguntar isso. Precisa assistir o anime de One Piece pra estar assistindo One Piece Red? Não, não precisa. Você pode assistir o filme de One Piece aí numa boa, tranquilão. Não se preocupa com nada que acontece na história fora do filme. Você vai assistir o filme apenas pensando assim, pô, é um filme, tem ali aqueles personagens ali. O único personagem que você vai ver ter uma introdução, porque faz sentido ter a introdução desse personagem, é exatamente a Uta, né? Que é uma personagem exclusiva desse filme. Então, é lógico que tinha que explicar ali o porquê que ela tá ali, qual é a relação dela com o Shanks, o que que ela tem a ver com o Shanks, com o Luffy. Então, tudo isso daí é muito bem explicado. Aliás, não só é tão bem explicado, como também a forma como ela se torna uma personagem. Quando você terminar de assistir o filme, você diz, pô, essa daqui é uma das personagens que eu gosto, que eu gostei. Ela foi introduzida ali em coisas que tem no passado do Luffy. O filme, mano, ficou muito bem encaixado, ficou tão bem encaixado, que até agora eu fico com a pulga atrás da orelha, que se ela vai se tornar ali, se o Oda vai fazer com que a Uta seja uma personagem canônica ou não. Mas que dá pra encaixar ela com uma personagem canônica, dá. Só que, é lógico que iria ficar um pouquinho estranho ali, pelo fato de que ela toca no passado. Então, tipo, nunca foi mencionada a Uta no passado, e aí do nada os caras vão começar a falar dela. Então, é um detalhe que dá pra gente discutir até em outro vídeo, hein? E pensa, Geeks, num filme aí que tem reviravoltas. Mano, é cheio de reviravoltas esse filme. Tem momentos ali que o pessoal pega ali teorias dos fãs. Então, tem algumas teorias dos fãs ali, de uma pista que eles sempre fizeram durante tantos anos aí, que esse filme brinca com isso. Então, achei muito da hora isso daí. Aliás, as partes engraçadas aí, eu assisti dublado. Então, mano, as cenas dubladas ficaram muito boas ali, principalmente as cenas que já são feitas pra gente dar risada. O Brook, por exemplo, eu tenho poucas falas dele, mas eu ri back pra caramba. E uma outra coisa relacionada à dublagem, é que tem gente ali que, mano, de vozes ali, teve vozes que eu fiquei muito curioso pra ouvir. Algumas delas ali, eu nem sabia que iria ter, como por exemplo, a voz do Zeus. Eu não tava esperando que a gente ia ter o Zeus dublado ali. E tivemos outra voz aí, a voz da Big Mom. O pessoal tava ali, me ali, tipo, mano, a voz da Big Mom, será que vai ficar bom ou não? Então, mano, a voz da Big Mom, teve um momento que eu achei que os caras pegou a dubladora do original e botou ela pra falar em português, mano. Ficou muito boa. A voz da Big Mom, junto com a risada dela, aquele mamama, mano, ficou muito bom, ficou sensacional. Katakuri, que tinha muita gente louca pra saber se o Katakuri ficou bom ali, mano. Ficou muito show de bola. A mudança ali que teve ali, o Gabriel conseguiu dar uma mudada ali no tom. E como eu falei, mano, a mudança do tom faz a diferença, cara, tão grande que vocês não fazem a mínima ideia do quanto ficou bom essa dublagem aí, principalmente da Big Mom e o Katakuri. Mano, aquela voz, eu até por um instante ouvindo a voz deles, é lógico, você vai fazer isso. Você vai ouvir a voz deles, vai ficar tipo, mano, imagina isso daqui lá na saga de Holy Cake, lá no arco de Holy Cake. Mano do céu, tu é louco. Fora os momentos em que o Zoro tá ali brigando com o Sand. Ali já é de lei que você vai dar risada, com certeza. Aliás, muita gente vai experimentar com ela só ter tantos personagens, se deu pra encaixar ali um momento pra cada personagem. Mano, cada personagem, cada Mugiwara, por exemplo, eles tiveram um momento ali muito bacana, um momento significativo pra cada um deles. Então nenhum deles ali meio que fica sobrando. Cada um tem um momentinho, até a Robin teve um momentinho ali onde ela fez a diferença ali, mano. Ficou muito show de bola. A forma como os caras dividem ali, cada momento de cada Mugiwara é sensacional. De todos eles, eu diria que eu acho que o que menos teve ali uma certa participação foi o Frank. Eu acho que seria isso. Mesmo assim, ele tem uma participação até legal. E a voz do Jimbi também com o Mauro Ramos. Ah, mano, foi muito bom ver o Jimbi ali dublado. Eu digo assim, mano, é você. É isso que eu tô falando. Essa voz aqui se encaixou perfeitamente. Tem até algumas outras vozes aí que eu não esperava, como o Peros Peros também tá ali. Ele tem uma fala dublada ali. Então, mano, sensacional aquele dali. E só pra dar uma dentro aqui, Geeks, pra vocês, quando vocês forem assistir esse filme, vocês vão notar que aconteceu algo que eu não esperava fosse acontecer em nenhum filme de One Piece. Que foi o fato de relacionado ao drama do filme e ao drama que foi colocado, que, aliás, não é pouco. A gente viu que o chapéu do Luffy, mano, o chapéu do Luffy conseguiu ter um destaque a mais. Você já acha esse chapéu aqui significativo, mas, mano, ele se tornou ainda mais significativo. Principalmente pelas coisas que acontecem diretamente com esse chapéuzinho aqui. Mas eu não vou falar, porque, como eu falei, esse vídeo é sem spoilers. Mas, mano, vai por mim. Você vai gostar ainda mais do chapéu do Luffy depois que assistir esse filme. Mano, como é que os caras conseguiu fazer uma dessa, mano? E é lógico que nesse filme tem um momento ali no final que o pessoal tava louco pra atacuendo. Uma coisa, um detalhe ali naquele final sensacional de uma certa transformação, vamos dizer assim. Não vou falar muito sobre isso. Que ainda nem sequer no anime de One Piece nos episódios legendados a gente tem nesse filme aí. O pessoal ficou louco lá no cinema. O pessoal até gritou quando viu isso ali. É lógico, também não vá com a expectativa de que vai ser tanto tempo assim que isso vai acontecer. Mas, sim, tem um grande momento aí no filme que, aliás, a gente até vê um certo reencontro ali acontecer por um instante. Mano, enfim, é sensacional aquele final desse filme, hein? Pra vocês terem uma noção, Gui, que tem momentos específicos ali até nos créditos. Quando o filme acaba, depois do filme acabar, até nos créditos, se você for assistindo, você vai meio que até... Dá pra fazer até um joguinho. Quando você for assistir o filme de One Piece Red aí, vai lá nos créditos e fica tentando descobrir cada personagem. Tipo, mano, esse daqui é esse personagem, esse daqui é esse. Vai lá na hora que você estiver assistindo, você vai ver que vai ter algum... Tem até uma ou duas revelações ali de gente que ainda tinha dúvidas sobre alguns acontecimentos sobre One Piece. Estão nos créditos aí de One Piece Filme Red. Então, mano, é muito importante você assistir até os créditos. E tem uma cena pós-crédito, sim. Tem uma cena pós-crédito de One Piece Filme Red. Não é uma cena que vai, tipo, nossa, mudar muito a minha vida. Alguma cena pós-crédito que por acaso, ah, confirma uma continuação. One Piece Filme Red 2, alguma coisa assim. Não, é uma cena até tranquila ali, uma cena simples de uma coisa que meio que ficou... Você ficou tipo... Opa, calma, ainda não aconteceu isso. E aí acontece nessa cena pós-créditos. Mas também não vou revelar ela aí. Só fica até o final do filme aí que você vai entender certinho aí. Você não vai ficar com dúvida com relação a essa cena pós-créditos, beleza? E fica ligado aqui no canal, hein, Gui. Que se inscreve aí, ativando o sino das notificações. Porque eu vou trazer novidades aqui. Vai ter muito mais vídeos aqui relacionados a One Piece Filme Red aqui pra eu estar trazendo pra vocês. Vocês vão gostar bastante. Até mesmo uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, de pedir pra vocês, é que deixem o seu comentário de que dúvidas vocês têm aí com relação a este filme de One Piece Red. Quais dúvidas vocês têm? Comenta aí embaixo aí que aí depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo com spoilers. E aí eu vou responder também essas perguntas que vocês deixarem aí no vídeo. Mano, vai ficar muito mais show de bola aí, hein. Então comenta aí embaixo aí que dúvidas vocês têm sobre One Piece Filme Red pra eu estar respondendo num vídeo com spoilers. Comenta aí, isso daí vai ser da hora, hein. E é lógico, a pergunta de milhões. Vale a pena ou não vale a pena assistir One Piece Filme Red? Na minha opinião, vale até a galinha toda. Pode ir assistir esse filme aí. Tira um tempinho do seu dia. Assiste One Piece Filme Red. Se você tinha dúvida se esse filme vale a pena ou não. Tava com medo com relação às músicas ali. Pô, é um musical. Eu gosto de One Piece, mas não gosto de musical. Cara, vai assistir. Assiste o filme, tira a sua própria conclusão, dá a sua opinião. E depois você vai ver, mano. Que você pode até, uma coisa ou outra, talvez você te desagrade um pouco. Como eu falei, os pontos ali um pouquinho negativos com relação à música. Mas se você for assistir, você vai gostar desse filme. É muito bom esse filme, mano. Vai assistir esse filme. Esse filme, ele tem tudo. Tem coisas ali até que... Pra quem... Como é que eu posso dizer? Pra quem tinha saudade ali do pré-timeskip ali de One Piece. Vai sentir algumas coisas aí com esse filme de One Piece Filme Red. Então, mano, vai assistir. Corre, tira um tempinho. Assiste o One Piece Filme Red aí. Porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse filme. Não tenho dúvidas disso. Eu amei esse filme. Esse filme é muito bom, cara. Como eu falei, tá no meu top 3 ali, hein. De filmes de One Piece ali que eu gostei bastante. Tá no meu top 3. Então, mano, vai sem medo aí. Independente se você vai assistir Legendado ou Dublado. Mas dá uma chance pro Dublado. Mas Dublado ficou muito bom. Sensacional. Que nem eu falei pra vocês. Pode assistir. Você vai gostar muito de One Piece Filme Red. Valeu a pena cada instante que a gente esperou. Que a gente queria ter esse filme aí nos cinemas. E agora é que é o momento pra gente tá mostrando ali pra todo mundo que gosta. Principalmente pra dar um monte de filmes. Que foi quem trouxe o filme. De que, mano, toda vez que tiver um filme aí, traz pro cinema que a gente vai querer assistir. Então, vá lá assistir o One Piece Filme Red. Eu recomendo seriamente que você tire um tempinho ali do seu dia pra tá assistindo esse filme. E você não vai se arrepender. Não tenho dúvidas disso. Aliás, eu até fiz um vídeo antes aí falando sobre hoje. É, hoje é dia de One Piece Filme Red. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. O filme, esse vídeo que eu fiz foi antes de assistir o filme. Tava bastante animado pra tá assistindo. E agora eu tô ainda mais. Porque vai ter muito mais vídeos aqui pra gente tá conferindo futuramente. Beleza, Geek? Então, você já garantiu. Seu Ticket Geek!